CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Estamos de volta com o CBN Campo Grande. Nove horas e trinta e oito minutos. E hoje vamos atualizar aqui como está a situação eh da oferta de linha de crédito, né? No momento emergencial pra várias empresas em Mato Grosso do Sul. Lembrando que duas linhas foram anunciadas recentemente, uma vinculada ao FCO, né? Que é o que é do fundo de desenvolvimento do Centro-Oeste de duzentos e quatro milhões de reais e também uma linha do chamado Pronamp. Vamos falar sobre esse assunto com o superintendente do Banco do Brasil aqui no estado, o Sandro Grando, que gentilmente nos atendeu mais uma vez. Sandro, muito bom dia, mais uma vez seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Ginez, obrigado pelo convite pra que a gente possa aí levar informação a todos os clientes do Banco do Brasil. Eh, Sandro, desde que foi, vamos dizer assim, começou o início das operações desses créditos específicos, qual é o cenário hoje? O que que a gente pode atualizar? Eh, de como tá o ritmo de contratações, de liberações? Ginez, nós tivemos um grande sucesso na semana passada na contratação do Pronamp, né? Banco do Brasil, na semana passada, nos três primeiros dias, segunda, terça e quarta, esgotou o recurso que foi destinado ao banco, três ponto sete bi, na quinta-feira teve um aporte de mais um, um bilhão e trezentos e na sexta-feira nós esgotamos de novo todo o recurso destinado ao Banco do Brasil de Pronamp. Então, na semana passada, nós atendemos aí uma grande quantidade de clientes, né? Uma informação, assim, eh, interessante, a nível de país, foram mais de setenta e oito mil empresas e a nível de Mato Grosso do Sul, nós atendemos duas mil cento e sessenta e oito empresas. Então, foi um sucesso o Pronamp, foi uma operação onde o banco trabalhou com muita ênfase no, na liberação rápida, no Banco do Brasil, essa linha de crédito não teve nenhum custo adicional, nenhuma tarifa, então foi uma linha que chegou num momento que a gente sabe de muita importância, nossas empresas, e nós ficamos, eh, muito felizes com o, o trabalho realizado por nossas agências, que foi atender essas duas mil cento e sessenta e oito empresas no Mato Grosso do Sul, em todas as cidades, onde nós temos agência, então assim, foi um sucesso a gente conseguir levar esse recurso nesse momento, quando o empresário precisa. O senhor, só pra, eh, você falou o número de empresas, mas eu acabei não entendendo corretamente, foram quantas empresas atendidas até agora, né? Do Pronamp? Pronamp, no Mato Grosso do Sul, duas mil cento e sessenta e oito empresas. Duas mil cento e sessenta e oito empresas. Isso. Quando a gente fala nesse, nesse volume de empresas, de diversos segmentos. Todos os segmentos, todos os segmentos, segmento da indústria, do comércio, de prestação de serviço, né? Todas as empresas cujo faturamento na Receita Federal era, era até quatro ponto oito milhões, empréstimo, né? Exatamente, era isso que eu ia te perguntar. Qual que é o perfil do Pronamp? Quais são as condições pra gente entender um pouquinho mais? É, o Pronamp, na verdade, foi, ah, todas as empresas cadastradas na Receita com faturamento até quatro ponto oito milhões no ano de dois mil e dezenove. Então, esse era o público, né? É claro que existe muitas empresas que a gente não conseguiu atender por vários motivos, né? Um foi pela rapidez na utilização do recurso, tanto que o banco esgotou esse recurso rapidamente, né? Mas todas as empresas com esse faturamento na Receita Federal em dois mil e dezenove, de até quatro ponto oito milhões, são aptas à utilização do recurso do Pronamp. Lembrando que o MEI, né? O Microempreendedor Individual, não faz parte dessa linha aí pela resolução que foi criada a linha do Pronamp. E qual que é a taxa de juros? Tem carência também pro Pronamp? Tem, a prazo de carência foram oito meses e a taxa de juros é Selic mais um e vinte e cinco, né? Como a Selic hoje tá dois e vinte e cinco, nós estamos falando hoje de uma taxa de três e meio ao ano, né? Lembrando sempre que se a Selic baixar, o custo baixa, se a Selic aumentar, o custo aumenta. É a única variação? Única variação, oito meses de carência mais vinte e oito parcelas, totalizando um período da linha de trinta e seis meses. Então, o Pronamp aqui no estado, você tem o valor consolidado? Cento e dezessete milhões de reais aplicados pelo Banco do Brasil. Cento e dezessete milhões pelo BB, Banco do Brasil. já, dinheiro, já está desde a semana passada na, na utilização dos nossos clientes, ou seja, eles, já foi disponibilizado. Já tá na conta deles, já tá sendo utilizado por ele, por eles, foi uma liberação muito rápida, Ginês. É, antes de falar um pouquinho do FCO, Pronamp ainda tem mais linhas ou já finalizou aqui no estado? Não, o Pronamp no Banco do Brasil finalizou, nós utilizamos cem por cento do recurso destinado, né, pela resolução, que era o valor aportado aos grandes bancos, nós utilizamos cem por cento. Se não houver uma mudança da resolução, um novo aporte, o Banco do Brasil usou cem por cento. O Banco do Brasil foi o primeiro banco a usar cem por cento do recurso, foi o primeiro banco a esgotar o recurso que foi destinado a ele. Nós fizemos uma ação muito forte no Brasil inteiro na semana passada, atendendo as empresas de norte a sul, leste a oeste, então foi uma semana onde a gente teve, o Banco do Brasil teve uma, um protagonismo muito forte na utilização dessa linha. Nós começamos a liberação no dia, na segunda-feira, dia seis, fizemos alguns testes já dia primeiro, dois e três, mas o forte da liberação foi no dia seis e até a sexta-feira, dia dez, o banco já tinha esgotado o recurso, tanto o primeiro recurso como o aporte suplementar foi esgotado pelo Banco do Brasil. Então, pro NAMP no Banco do Brasil, nesse exato momento, já gastamos todo o recurso que foi destinado ao banco. Recurso do FCO ainda tem disponível. FCO, giro emergencial, linha do Covid criada, né, também por resolução, que está operacional no banco há já uns dez dias, temos recurso, né, é importante sempre frisar que é uma linha que tem uma análise de crédito em cima da, do histórico e do cadastro de cada empresa, tem uma análise de crédito também levando em consideração a sua capacidade de pagamento e suas garantias, mas é uma linha muito boa. É uma linha que tem um teto de cem mil reais, então é até cem mil reais, não é cem mil reais, é até cem, porque depende muito do, da capacidade de pagamento de cada empresa. Essa linha é uma linha também com a carência, a primeira parcela vence no dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, ou seja, nós temos a carência até primeiro de janeiro. É uma linha que o prazo total dela é de vinte e quatro meses e a taxa de juros é fixa, Ginês, dois e meio ao ano. Dois e meio, o que pro mercado é uma taxa bastante baixa. Eu te diria que é a melhor taxa que eu vi até hoje quando se fala de, de linhas desse momento de pandemia, né? Você começou a falar da, do FCO, esse recurso emergencial de dois e meio por cento, destacando a questão da análise, da análise de crédito, né? Ela é mais rigorosa do que o Pronamp? Não, não. É que são coisas diferentes. O Pronamp você vinha com o valor pré-definido pela receita, que era trinta por cento do seu faturamento e o banco também tinha sua análise, mas tinha uma análise pré-definida. A linha do FCO é diferente, ela tem um teto que é cem mil reais e ela entra na análise da sua capacidade de pagamento. Então vai ter boa parte das empresas que vai chegar ao teto e tem algumas empresas que não vai chegar ao teto porque a sua geração de recurso para pagamento dessa, dessa operação não chega ao, ao valor de cem mil. Então eu sempre, eu sempre gosto de frisar que é uma linha de estudo personalizado. Então a gente precisa estudar empresa a empresa, a gente precisa fazer análise da sua operação, a utilização desses recursos são definidas pela própria resolução do FCO, então ela, ela, esse recurso serve para pagar fornecedores, esse recurso serve, serve para pagar folhas de pagamento e alguns impostos. Então não é uma linha como o Pronamp que o recurso era de livre utilização, essa tem a sua destinação já pela resolução do FCO, mas ela não tem uma análise maior do que o Pronamp não, ela tem uma análise tanto igual, porque sempre se analisa a empresa quando se fala em operação de crédito, né Ginesse? Ô Sandro, pelo ritmo que você está acompanhando, pela evolução, né, é, da, da, das tomadas de, de empréstimo, você acredita que esses recursos do FCO, já que o Pronamp, né, pelo Banco do Brasil esgotou, mas pelo FCO também deve se esgotar? Eu te diria que o recurso ele é suficiente para atender bem a demanda do, do Mato Grosso do Sul, né, eu diria que não é um recurso que vai se esgotar rapidamente, não, né, como nós temos de recurso destinado orçamentariamente, é, são duzentos e quatro milhões, então você veja que é bem maior do que o recurso que nós aplicamos de Pronamp, e como a operação tem um teto de cem mil reais, nós estamos falando de mais de duas mil operações, então não é uma linha que o recurso vai acabar rapidamente, não, Gines, eu vejo que é uma linha aonde o nosso cliente precisa sempre fazer uma boa análise da necessidade desta linha, né, botar esse, esse cálculo dentro do seu novo fluxo de caixa, nova situação e verificar a melhor forma de utilização dessa linha, mas não é uma linha onde o nosso cliente precisa sair, é, com urgência a, as agências do Banco do Brasil, não, pode fazer um cálculo, pode levar, conversar com o seu gerente de contas, com o gerente do Banco do Brasil, fazer sempre uma análise, porque essa linha, o recurso não deve se esgotar, digamos, no mês de julho, com certeza não vai se esgotar no mês de julho. Perfeito, conversei com Sandro Grando, superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul, Sandro, mais uma vez agradeço a sua participação e suas informações aqui para o ouvinte CBN Campo Grande. Chinês, mais uma vez obrigado pelo convite, por poder levar informação a todos os clientes do Banco do Brasil, dizer que o Banco do Brasil é o grande parceiro da, do empresariado sul-mato-grossense, nós temos certeza que nós, o momento não é simples, é um momento de muita, muita gestão, muito planejamento, mas a gente vai passar e vai sair muito forte dessa pandemia aí, desde que todos nós aí nos cuidamos. Tá bom? Obrigado mais uma vez e um ótimo dia. Ótimo dia. Agora são nove horas e cinquenta minutos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande, a construtora acima das expectativas.